Claro que pra agitar ou ver mais, nossa sexta-feira tem ao vivo, né? Uma das atrações do Festival Brasileiro da Cerveja deste ano. E aqui estão comigo Cris Lima e Ronei Bass, da banda Vintage Cult. Sejam bem-vindos! Tudo bem, meninos? Ótimo, ótimo. Perfeito. Estão aí tocando. É a primeira vez que participam do festival? Não, é a quinta vez. Só a quinta vez? É a quinta vez. A gente já tem um histórico ali no Festival da Cerveja. E só por um ano, a gente começou em 2014, né? De 2014 pra cá, teve um ano que a gente não participou. Que maravilha. Mas nos demais, todos eles. Eu gosto muito das bandas que vêm pro festival, viu? A vibe, com a pegada, né? O que vocês tocam no festival? A nossa banda é uma banda que toca anos 80, 90, indie rock. A gente mistura esses gêneros, até pra complementar o que é o nome, né? Vintage Cult, Vintage é o clássico, com o Cult, que é a coisa mais nova. Então a gente faz esse trabalho dentro de uma linha rock, pop rock, mais ou menos essa área nacional, mais internacional do que nacional. Mas tem nacional também. Vamos dar uma palinha então, pessoal? Vamos lá. O que o pessoal vai ver? Vocês vão tocar hoje? Vamos tocar hoje às 10h30. Hoje às 10h30, então? Setor 1. Setor 1. Palinha então aqui pra gente. Beleza, a gente vai fazer uma que a galera canta bastante nos shows nacional, né? Uma canção inesquecível de uma banda também inesquecível. Então aproveita e canta junto. Vamos lá. Quem sabe, canta. Quem não sabe, dança. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Ufa! Que coisa linda! Pra aquecer, né? Vamos aquecer! Aí a gente entra num lugar assim Não tem como ficar parado Não tem como não cantar Não tem como se divertir Essa é a pegada de vocês Eu acredito que envolvendo esse público Que é bem dessa vibe, né? Sempre fica muito mais legal Porque é cheio de cerveja, né? Mas daí tá muito bem regado, não é? Só melhora Que maravilha! Para o pessoal conhecer o trabalho de vocês Onde vocês estão se apresentando Como é que faz? www.vintagecult.com.br Ali é o principal que é o site Vai ter agenda Todos os contatos Mas a gente também tá no Facebook, Instagram Todas as mídias que o pessoal gosta de se divertir A gente também tá lá Tá certo! Então lembrando hoje Às dez e meia É isso? Dez e meia, setor 1 Amanhã tocam também? Amanhã já é outro lugar Pode dar agenda inteira Já, aproveita que já tá por aqui Então amanhã Na parte do meio-dia A gente toca em Guabiruba City Ali, próximo a Brusque Ali, a parte de Brusque Vai ter o Prime É, Pork Prime É, Porco Fogo de Chão É bem diferente É um evento de dia Pra almoçar Amanhã à noite a gente tá no Rock Bar Em Brusque também E no domingo a gente vai a Jaraguá do Sul Aniversário de um pub que tem lá Que é o The John American Pub A gente toca na parte da tarde também Mais pro final de tarde Que lindo! Tirar aquela coisa do final de domingo Né? Começar a segunda-feira um pouco mais leve Lá no The John American Pub É aniversário deles de quatro anos Tá certo! Meninos, quero agradecer a presença de vocês aqui Desejo muito sucesso Quero que vocês voltem Curtir muito, tá bom? E aí quem puder... Você tá convidado também O pessoal da equipe A gente tá convidado a comparecer A gente tá sempre em Blumenau também Maravilha! É verdade De vez em quando eu vejo vocês por aqui É verdade Então voltem aqui sempre, tá bom? Vamos encerrar o nosso ver mais assim Com esse clima Com essa vibe boa Vou pedir pra vocês tocarem uma música Pra encerrar Ver mais assim ó Lá em cima, pode ser? Pode ser A gente pode mandar uma música do nosso álbum Mas é claro É Ontem, hoje e sempre Mandar Pequeno Mar Pequeno Mar Então pra você um ótimo fim de semana A gente se vê segunda Juízo e se divirta! O que passa sem a gente ver? Espaços e noites não deixam esquecer O seu olhar Desde que o sol apagou Reisos e beijos se espalham no ar Ar que alimenta o mundo Que veio pra te deixar Que você pode ser o que bem entender Você Sonho e vejo você Sonho e vejo você É